Oi gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda. Tô aqui no restaurante Açaideira. Tchau, tchau. Trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você vem tendo no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cardinha de Crédito Alta Renda aqui. Tô aqui no Terminal 2 Internacional, no aeroporto de Guarulhos. Viemos aqui pra conhecer aquele avião da JetSmart e aqui é a Saideira Restaurante. O Edinho tá aqui. Nós viemos primeiro na General Prime, aqui, só pra vocês entenderem, abriu esse offener, que é uma cafeteria muito legal. E aqui é a General Prime, que você pode também usar o Dragon Pass. Mas não tá funcionando por enquanto, que nem aqui eles caíram, eles não tão pegando o Dragon Pass aqui, no caso, General Prime. Logo aqui tá a Sala VIP, aquela Plaza Premium, e aqui tá a Saideira Restaurante, tá? Então a gente tá usando os benefícios do Dragon Pass. Aqui na Saideira e na General Prime, só aceita o Dragon Pass, tá? E antes de embarcar. E no Terminal 1, nós temos a Heineken, e no Terminal 3, temos a Heineken também antes de embarque, tá? Então no Terminal 2, nós temos a opção da Plaza Premium Lounge, temos a opção da General Prime Restaurante, temos a Saideira Restaurante, e temos a opção do Urban Co-Work, tá? Como a gente vai usar o Visa Fast Pass, eu vou mostrar pra vocês como que você passa pelo Visa Fast Pass mais rápido, sem pegar aquela fila, essa multidão que você vai ver agora, tá? E aqui na Saideira, você pode ver que eles aceitam o benefício da Dragon Pass, tem parceria com a Latam Pass, tá? Então eles têm essa jogada aqui na Saideira Restaurante, pode ficar lotada por causa do Dragon Pass, devido lá na General Prime não estar passando nesse momento o Dragon Pass. e a Saideira, ela tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, e abriu em outros aeroportos, tá? Olha lá, só pra vocês conhecerem como que ela é. Tá? Então aqui a gente vai usar o Dragon Pass, eu vou lá na mesa do Edinho, pra vocês falarem um oi pra ele, e daqui a gente vai para o Visa Fast Pass, tá? Olha o Edinho ali. Poxa, Edinho, você comeu tudo isso? O que é isso aí? Tapial, tapial, tapial. Ó, salazinha de fruta, a Edinho não comeu ainda, ó. Eu não consegui comer, tá? Veio pra mim, eu não consegui comer. Vamos pro Fast Pass? Oi, gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, alta renda. Tô aqui no restaurante A Saideira. Visa Fast Pass, vou mostrar pra vocês já já o que vai acontecer, quando eu for com o Edinho lá. Estamos aqui em Terminal 2, do aeroporto de Guarulhos. Ó, das 3 da manhã, às 23 horas, continuar. Só que eu coloquei aqui um passageiro. Então eu tenho que voltar, que eu quero dois, é eu e o Edinho, tá, ó. Então eu e mais o Edinho, continuar, tá, ó. E aí vai gerar o QR Code, pra que a gente possa, eu e o Edinho, ó, usar na sala aqui do espaço VIP, pra poder passar mais rápido que o terminal 2. Então, ó, isso aqui é o Visa Fast Pass, ó. Tá vendo? Você vem aqui, no aplicativo, eu vou dar um print, pra caso a internet não funcione lá, já tá liberado, ó. Eu lhe dei um print, tá lá, Leandro Vieira, é o aeroporto de Guarulhos, ó, é internacional. Eu e o Edinho, vamos passar por ele, ó, tá. Só pra vocês saberem como que funciona. Então no aplicativo de vocês, do Visa Infinity, Fast Pass, você clica aqui em Fast Pass Glue, Fast Pass Glue, ó. Clicou, vai abrir pra você, você coloca a quantidade de pessoas até as 6 pessoas, tá, ó. Até as 6 pessoas, e aí você passa mais rápido, tá bom? Ó, pessoal, aqui é onde você embarca, é onde você embarca no, sem o Visa Fast Pass, ó. Olha a loucura que tá. Tá, ó, terminal 2. Agora, um pouquinho pra frente, você vai ver lá o Fast Pass. Então, ao invés de eu pegar essa fila e passar por isso daqui, você vai ver, ó, o Dutch Free, dá uma olhadinha no Dutch Free. Logo ali na frente, tem o Fast Pass. Se tiver lotado, é logicamente que você vem pra cá. Porque aqui é mais rápido, né? Mas aqui, ó, com o Dragon Pass feito, você passa ali na Fast Pass. Olha lá, ó, tá vendo? Aqui, ó. Ó, tá com fila também, vamos ver. Apesar que não tá não, porque o pessoal tá abaixo no aplicativo, ó. E eu vou mostrar agora, eu vou entrar. Eu e o Edinho. Oi, gente, eu tô no Terminal 2 Internacional. Então, eu já fiz todo o check-in, tudo certinho. Eu tô indo pela JetSmart. Então, eu nem passei lá no guichê. Tá vendo aqui, ó, embarque Terminal 3. Eu tô no Terminal 2. Tá vendo aqui, ó. Então, nesse... Nessa... É só você seguir reto isso daqui. E seguindo toda a faixa. Tá vendo aqui, ó, o que o Edinho tá mostrando? Então, o que acontece? Isso aqui é pra você ir pro Terminal 3. Pra voltar no Terminal 2, ó. Olha aqui, ó. Você vai ver que tem essa opção do Terminal 2. Então, ó. Aqui, você vai seguir toda a vida reto. Mais ou menos, vai dar uns 10 minutinhos a pé. Aí, nós vamos chegar lá no Terminal 3, tá? Por quê? Porque no Terminal 2, só tem duas salas VIP. E as salas não são tão boas. É uma da Gol e uma da The Lounge. E agora, aqui, nós vamos pro Terminal 3, tem aquele monte de salas VIP. E aí, você tem essa visão, ó. Tá vendo? Olha lá. A Sky, a Latam, a Avianca, que é o Internacional. E aqui, nós vamos só seguir, ó. Então, não tem erro, ó. Tá vendo, ó. Se você seguir do Terminal 2 para o Terminal 3, você não paga nada. E é só você ir reto a pé. Tá vendo, ó. Então, toda a vida reto, tem essa esteira também pra ajudar você, ó. Essa esteira, ela ajuda a gente a acelerar o passo, ó. Tá vendo? Então, aqui, nós vamos fazer o quê? É a transição do Terminal 2 para o Terminal 3. Tá vendo aqui? E aí, você vai vendo as placas. Se você tiver dúvidas, apesar que essa faixa vermelha, é só seguir reto. Não tem erro, ó. Pode ver, ó. Tá vendo? Não tem erro, ó. E aqui em cima, ó. O Terminal 3, ó. Olha aqui, a placa, ó. Tá vendo? Então, não tem erro. E ali, ó. É bem sinalizado, ó. Tá vendo, ó. E pra voltar, é a faixa preta, ó. Olha aí, ó. Não tem erro. Só que você percebe que não tem muito, assim. Por exemplo, não tem funcionário, não tem nada. Então, é só você e o corredor. Então, é só você seguir reto. Tá, ó. Então, não tem erro, tá? E aí, você vai vendo as placas, ó. Aqui, o que vai acontecer? Nós vamos sair, nós vamos cair de frente com a sala da Mastercard Black. A primeira sala, que é a The Club by Mastercard Black. Tá? Então, nós vamos cair de frente com essa sala VIP. Ó. E tem mais uma esteira ali, ó. Já, já eu volto com vocês pra mostrar pra vocês, então, que nós chegamos no Terminal 3. O nosso voo é às nove e meia. Então, eu tenho uma hora e meia pra passear aqui com vocês. Tá bom? Já, já eu volto pra mostrar pra vocês mais um pouquinho desse corredor. Gente, chegamos no Terminal 3. Aqui já é a sala da Mastercard Black e a The Club. Ó, bom. Terminal 3. 3, 1, 3, 3, 2. Vamos lá. Seguindo a escadalante, aqui é a The Club by Mastercard Black. Só que tá fechado nesse horário. Então, se tivesse aberta, eu já iria entrar pra vocês conhecerem a sala comigo. Que eu sou cliente do Augusto LTV Longa, eu poderia entrar. Então, essa aqui é a sala. Ah, tá reformando. Ah? Tá quebrada. Quebrada. Eu acho que é a minha escola, né? Mostra, pessoal. Ó, pessoal, tá reformando isso aí, ó. Ó, fechado. Ou seja, tá em reforma a Mastercard Black. Então, gente, aí, o que acontece? Aqui é o Terminal 3. Calma. Aqui, ó, o raios X e o mais. O que aconteceu aqui? Aqui, a gente tá mostrando pra vocês o paredão aqui da Mastercard. Se você seguir o paredão reto, você vai cair de frente às salas VIP que tem aqui, no Terminal 3. Tá? Então, nesse Terminal, você vai ver aqui, ó, o Free Shop. Na verdade, o Free Shop. Aqui, na esquerda, ó, tem as salas VIP, a Mastercard Black 1 e 2. Vou levar vocês lá. Vamos lá. Aqui, nós podemos usar a sala da Latam, tem a sala da America Express, tem a sala da Medicare Lines, tem a sala VIP da Mastercard Black, tá? Tem a sala do Safra, então, tem essas salas VIP todas aqui, tá? Pra gente poder embarcar. Aí, vamos dar uma olhadinha pra vocês conhecerem aqui, tá? Se o Adin vai entrar nessa, nessa a gente vai entrar. O Adin vai escolher. Eu vou mostrar pra vocês todos, né? Tá. Aqui é muito cedo, né? Não pode ser que algumas estejam fechadas, tá? Por exemplo, a Mastercard Black está fechada, ó. Vocês podem ver, ó, essa aqui é a sala da Mastercard Black. Aqui você entra com os cartões Blacks, tá? Então, ela está fechada. Pode vir em cima. Aqui, a sala da General's Club da America Airlines. Ela, é, parece que está aqui na rua. Tá vendo? A General's Club da America Airlines. Essa daqui é a sala da Centura. Que é a sala da America Express. Pra gente, eu vou mostrar pra vocês. A sala da America Express. Aqui é a sala da Latam. Então, a gente pode jogar um pé no que a gente quiser. E aqui, logo na frente, é a sala do Safra. Então, essa é a primeira do Safra. Pode entrar com três horas antes do voo. Então, a sala do Safra, eu preciso de ter que, três horas antes do voo. A sala do Safra, tem parceria com algumas companhias aéreas. Então, eu vou mostrar pra vocês quais são as companhias aéreas que o Safra tem parceria. Então, se você estiver viajando de executiva com a Suíça, a Yatafi, a United, a Lufthansa, a Copa, o Priory de Pes. Nós temos a Turks, Air Canada, Emirates, a Ita, a South America e a Air China. Então, você pode usar a sala do Safra, a casa do executivo. A casa do Traz, só a Biola de Pes, aqui no Safra. Vamos mostrar pra vocês a sala do Safra. Aqui é um anelinho. Ó, pessoal, a sala da Latam, você vai usar o Dragon Pass, tá vendo? Aqui, ó. Latam, Latam. Eu vou com um showbinho Heinrich. Eu tô com uma sede, gente, você não tem noção. Ó, eu não gosto de showbinho Heinrich, não. Só pra... Mas, ó, aqui é tudo que você pode fazer. Olha aqui, ó. Tudo aqui, você pode pegar lá, refrigerante, cervejas, ó. Café expresso. Ó, o Big Gucci pode montar. Tem uma área de descanso. Ó, aí descanso. O que eu quis mostrar pra vocês aqui? Ontem lá eu vou falar. O que eu quis mostrar pra vocês aqui? Eu quis mostrar que nós vamos lá. Como sair do Terminal 2 para o Terminal 3, né? Mostrei o Fast Pass pra vocês. Então, tudo isso, nesse vídeo, é um vídeo completo. Que quem vier pra cá, vai saber usar. Sair do Terminal 2, Terminal 3, andando. Será que é tranquilo de fazer, né? E que não tiver nenhum problema, tá? E eu, Edinho, pra carregar essas baterias. Tá certo? Pessoal, então, seria isso. Aqui, já a sala da Latam, a sala do Safra. Eu poderia usar, mas com duas horas só de antecedência. Então, eu vou ficar com o Edinho por aqui, pra carregar a bateria, ó. Trabalhar aqui, até dando a chorar. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui pelo canal, lembrando que nós usamos o Dragon Pass. Pra entrar na Latam, usamos o Dragon Pass na saideira. E temos todas as salas pra usar. Temos outras salas pra conhecer aqui no Terminal 3. Mas, por hoje aqui, nós vamos voltar pro Terminal 2. Ainda teria a Nômade, tem a sala da W Lounge. Tem a sala da Mastercard Black 1, 2 e 3, que eu mostrei pra vocês. Sala 3, The Clube of the Mastercard Black, tá em reforma. E vocês estão vendo aqui comigo, então, a sala da Latam. Um tour pelo aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Ó, pessoal. Ali é um espaço pra gente roncando e tudo. Então, não dá nem pra ir lá mexer, tá? Edinho, estão dormindo e roncando lá. Vai lá, tem cama e tudo. Tem cama e tudo. Vai lá devagarzinho. Tem que dormir lá. Nossa, gente, fiquei com vergonha lá, porque eu nem mostrei pra vocês, porque o pessoal tá dormindo lá, com cobertor e tudo. Cama. Não dá pra mostrar. Ó, o bairro é esse aqui, ó. Tá? O bairro dá pra mostrar pra vocês. Bonito. E aqui, acho que não tem mais rádio, deixa eu ver. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui na área. Agora, a sala VIP da Latam, tá? Vamos entrar aqui pela sala? Essa daqui, pessoal, é a sala premium executiva. A gente vai nessa daqui do meio. Oi, pessoal. Eu tô aqui na sala VIP da Latam. É um espaço premium economy, tá? Porque a sala da executiva eu já gravei pra vocês. Aí tá passando o jogo aqui, né? Dá assim. E essa salinha cinema que eles fizeram, ó. Ó que bonitinha. Olha que legal. Aqui é um outro espaço. Aqui é um espaço criança, pessoal, ó. Olha que bonito. Olha o teto. Muito legal, né? Ó. Muito bonito. A sala. Aqui é a recepção. Já vou mostrar pra vocês a entrada. Aqui é o painel, né? Tirar um cafezinho. Eu sempre falo pra vocês que eu tenho que tirar esse cafezinho pra poder... Aqui, ó. Tirar um cafezinho. Ó. Vamos ver como funciona esse daqui, ok? Ó. Café curto. E aqui, gente, ó. Eles tem aqui, ó. Vendo? Muito legal. A sala da Natanha é bem premium, ó. Tudo isso aqui é de graça, ó. Pode levar, ó. Barrinha, ó. Você pode levar pra comer no avião, ó. Tá vendo? Barrinha. Ó. Cafézinho saindo. E aí tem embaixo refrigerante, sucos, ó. Vários, tá? É bem, bem chique mesmo. Ó. Aqui o copinho. Ó, beleza, tá? Aqui nessa sala só pode entrar clientes do Itaú, tá? Clientes do Itaú. Que tem o cartão Infinity ou Black. Ou ainda, status Black Signetro e Black também entra, tá? Clientes Gold pode entrar, Gold Plus, pagando 80 dólares pra entrar aqui, tá? Então tem essas vantagens. Se você for o Prime Economy, você ganha de graça o acesso, tá bom? E eu tomando um cafezinho aqui. Ó, ela é bem ampla. Vou mostrar pra vocês. E aqui, gente, a sala, ela é bem ampla. E aqui é o espaço Prime Economy, tá? Não é o espaço executivo. Pra vocês virem. Ó o barco bonito. Olha que bonito. E aqui, gente, os doces são uma delícia, ó. Olha os doces. Um mais gostoso que o outro. Frios, pãezinhos, ó. Delícia, né? Hum, gostoso, hein? Ó, a sala que bonita, gente. Eu acho que ela é um escândalo de... A iluminação que a Latam faz aqui. Essa sala é muito bonita. Águinha com gás, pessoal, ó. Que eu mostrei pra vocês na outra sala. Tá, ó. Água com gás. Aí tem aqui uma quininha. Ó, mais docinhos. Olha que delícia, né? Chique. Aqui o sorvetinho é o... É o... É o... Hang Dice, ó. Olha lá, o sorvetinho. Hang Dice, ó. Nuts, olha, ó. As barrinhas. Olha lá, falei pra vocês. Ó, tem aqui também. Do lado de cá. Sucos, ó. E aqui esses espaços pra descansar. Aí, ó. Mais espaço. E olha o que eu achei aqui, ó. Vamos bater um papo com o Edinho. Pra gente falar um pouquinho da sala VIP. E vocês terem acesso, né? Um pouquinho. Eu vou filmar o Edinho também. Pra gente poder falar com ele. Que ele achou a primeira sala que é da Latam executiva. E a sala... É o primeiro com o Edinho. Vamos lá. O jogo da mesa, tá? É... Essa sala aqui com a sala VIP, é... Papum, tá? Então vamos lá. Essa sala ou a sala executiva que você foi em novembro do ano passado? A executiva. Por quê? Tem mais espaço e tem lugar pra deitar, né? Essas aqui eu não vi. Tem? Tem, mas é bem pequenininho, né? E outra tem lugar pra dormir também. É. Sei lá, achei outra mais confortável. A outra é mais exclusiva, né? Uhum. A que tem mais opções de entrada, então ela se torna mais vulnerável pra entrar mais gente, né? Mas é boa também essa aqui. É. É bonita. E tem bastante coisas boas pra comer. Tem. Café da manhã aqui é espetacular, né? Gostei. Entre essa ou a Patagônia Prime Class? Essa daqui? Essa daqui. Entre essa ou a da Latam de São Paulo? Ah, essa daqui eu achei mais bonita. Essa é mais bonita, mas a de São Paulo é maior. Mas eu acho que aqui tem mais coisa mais gostosa. É. Mais premium. Aqui ela parece ser mais luxo, né? Ó. Ela parece ser mais luxuosa, mas a de São Paulo ela tem um espaço maior. Não, o espaço lá é grande, bem maior que esse. Só que eu acho que a variedade de comida eu achei melhor. E sobre o ter ganhado a executiva. Pra você poder entrar. Melhor ainda. Já vou dormir agora, né? Só pensar que pode deitado agora dormir na luxo. E o que você achou do prato? Você comeu um macarrãozinho? O que você achou? Não, muito bom, muito gostoso. Por isso que eu falei. Porque lá, tipo assim, aqui eu vi coisas diferentes. De lá. Lá parece que é sempre a mesma coisa, né? Aqui no fundo tem uma sala de TV pra dormir. Já foi lá ver? Aqui é uma sala de TV e cinema. E lá no fundo uma criança. É, pra criança. É. É, pra dormir. Mas daí é, pra dormir. Então a gente... Aí, ó. É, eu achei melhor. Essa daqui. Melhor que a de Ribeirão. Melhor. A do de São Paulo, desculpa. É. É mais bonita, assim. A sala de São Paulo é maior, né? É. Essa aqui é a sala Prime Economy. Eu e o Edinho já fomos na executiva. A gente veio pra cá, né? Nós ficamos no espaço executivo. Então a gente sente, logicamente, que tá aqui e tá no espaço executivo. A executiva é melhor, tá? É, eles não deixam entrar, tá? Se você tá na Prime Economy, é Prime Economy. Esse é cliente Itaú. É Visa Infinite Black. É aqui que vai ficar. Então a Black Signature, se eu não me engano, é na executiva. E o cliente Itaú, Visa Infinite, vai ficar Black aqui. É clientes Gold Plus, é aqui pagando 80 dólares, tá? E é absurdo, né? 80 dólares, né? Como é que é um diário, né? Pra tá aqui? Muito caro. Muito caro. Mas é assim, pessoal. O pessoal é muito caro você pagar e ficar pouco tempo, né? E a primeira vez que a gente veio aqui, ele não deixa entrar de jeito nenhum. Quando for o espaço mesmo da Premium ou da executiva, você não entra aqui, tá? Então o que acontece? Na executiva, é do outro lado, eu e a Edinho já fomos. Nessa outra terceira sala, que eu vou botar de já já pra vocês, é a sala da Santander. Só que ele é de Santander, é do Chile que pode usar, tá? Buscar aqui na Santander. Mas de antemão, é uma sala muito boa. Aqui, ó. Tá onde? Uma porta de madeira. Deixa eu ver. Edinho, tem mais uma porta de madeira aqui. É que assim, a sala é muito grande, tá, pessoal? Então nem tudo, a gente entra aqui pra ver. Vamos ver. Aqui, aqui. Ah, sim, pra dormir. Estão dormindo. Ó, pessoal. Aqui é um espaço que tem gente arrancando e tudo. Então não dá nem pra ir lá mexer, tá? Edinho, estão dormindo arrancando lá. Vai lá, filho. Tem cama e tudo. Tem cama e tudo. Vai lá devagarzinho. Tem gente dormindo lá. Nossa, gente, eu fiquei com vergonha lá, porque eu nem mostrei pra vocês, porque o pessoal tá dormindo lá, com cobertura e tudo. Cama. Não dá pra mostrar. Ó, o bairro é esse aqui, ó. Tá? O bairro dá pra mostrar pra vocês. Bonito. E aqui, acho que não tem mais nada. Deixa eu ver. Aqui é o banheiro. O bairro dá pra mostrar pra vocês. E, gente, essa é a sala livre da Latam, no Chile, Prime Economy, tá? E vou lá perguntar agora se o cliente Black Signet do Black é aqui ou lá na outra, mas eu falo lá no final que eu quero mostrar a entrada pra vocês, tá bom? Estabilizar a câmera que tá tremendo. Bem, gente, aqui é a sala livre, então, da Latam, a Prime Economy, pra você ter acesso. Gente, vou avisar com vocês que eu quero finalizar com vocês lá fora. Mas aqui dentro é isso. Não pude mostrar lá o quarto que eu só tô dormindo, tá? Então eu não vou mostrar não que eu só tô dormindo, então eu tenho vergonha, tá? Mas, ó, muita coisa legal pra você pegar aqui, ó. Tanta coisa boa. O pessoal tá indo embora, tá ficando mais vazio. Então dá pra mostrar melhor pra vocês, ó. Aqui, Chico, tá? Vou dar um G. Então a gente tem quantos minutos ainda, ó? Quantos minutos a gente tem? Mais 35 minutos. Ó, tá vendo? Show. Aí eu volto com vocês. Eu dei upgrade, eu fui o primeiro da fila. Na verdade, eu já vou mostrar pra vocês. Só que aí eles me jogaram depois pro quarto e pro quinto, que aí entrou mais três pessoas do Black na minha frente. Mesmo assim, eu consegui dar upgrade pra mim, empolhadinho, ó. Na minha categoria. E olha o tanto de gente que não conseguiram. Olha aqui, ó. Olha isso. Tanto de gente que não conseguiu. Tá vendo? Ó, 12 pessoas pediram. Deve ter mais pra baixo, mas eu parei no décimo segundo. Loucura, né? Nesse voo, eu gastei 14 mil pontos, tá? Pra mim, 14 mil pontos pra Edinho. E demos upgrade pra executiva. Então, vamos fazer um cálculo aqui. O milheiro da Latam. Cadê? Aqui, ó. O milheiro da Latam. A 22,40, tá? Que foi a última promoção que teve. Vezes 14 mil pontos. Então, R$313,00 mais, se eu não me engano, R$159,00 de taxa de embarque. Então, R$472,00 custou essa executiva pra gente voltar pra São Paulo, tá? Eu e o Edinho, tá? Então, mais ou menos seria esse valor, tá? Mas foi comidas que nós usamos. Demos upgrade pelo status do meu programa da Latam. É nível Gold Plus. Tá bom? Show de bola. Gente, pra gente finalizar aqui, então, a sala da Latam, pra vocês saberem, perguntei lá. O cliente Black, Black Signature, tem acesso à sala da Latam na executiva, tá? Então, o Black e o Black Signature acessam junto com a sala da Latam, tá? Então, pra finalizar. Então, na sala Premium Economy, clientes, cartões Itaú, Black e Infint, voando com a Latam, tá? Tem que estar voando com a Latam pra poder acessar a sala VIP aqui da Latam em Santiago do Chile, tá bom? Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.